E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, terminou agora há pouco o jogaço entre Canadá e Espanha, um jogo que era decisivo. Quem perdesse estaria fora da Copa do Mundo de Basquete. E até o quarto período, cara, o Canadá estava ficando de fora. O Canadá entrou no quarto período eliminado, mas graças a uma defesa fantástica e a um Shai Gilgos Alexander mais fantástico ainda, o Canadá conseguiu vencer a Espanha 88 a 85. E a seleção canadense está nas quartas de final da Copa do Mundo, eliminando a Espanha, a atual campeã mundial e a atual campeã europeia. Que domingo para o Canadá, hein? Que domingo maravilhoso para o Canadá. Já para a Espanha e para o Brasil, um domingo horroroso. Para a Espanha é ruim porque está fora da Copa, né? Está fora da Copa. E para o Brasil é ruim também, esse domingo está sendo horroroso, foi horroroso para o Brasil, não só pela derrota para a Letônia, mas também por conta da vitória do Canadá. Porque com essa vitória, o Canadá tirou a vaga direta do Brasil para as Olimpíadas de Paris. Por conta da vitória canadense, o Brasil terá que disputar o pré-olímpico. Meu Deus do céu, que domingo horroroso para o Brasil, meu Deus. Mas para o Canadá maravilhoso, né? Para o Canadá maravilhoso e foi um bom domingo também para quem gosta de basquete, porque esse jogo foi espetacular. Vou falar sobre esse jogo, dar os meus pitacos. Antes, só peço para que você deixe o like e se inscreva aí no canal, tá bom? Então, vamos lá. O Canadá começou o jogo botando muita pressão na Espanha. A Espanha teve dificuldades para criar na meia-quadra. O Canadá não deixou que a Espanha movimentasse a bola do jeito que gosta. O ataque da Espanha foi meio estático no primeiro quarto. Só que por conta do Willian Nangomes ter tido muito volume por dentro, o pivô espanhol conseguiu vencer a maioria dos duelos com o Dwight Powell, a Espanha conseguiu pontuar mesmo enfrentando uma baita defesa canadense. A Espanha, aos poucos, foi criando um pouquinho mais de espaço. Os passes começaram a entrar e, ali por volta dos 7, 8 minutos, a Espanha conseguiu dar uma desgarrada. A Espanha abriu cerca de 6 pontinhos de vantagem. O Canadá estava defendendo bem, só que o ataque não estava produzindo tanto. O ataque canadense não estava muito bom. O próprio Chay começou mal, o que está sendo até uma tendência do Chay nessa Copa do Mundo. O Chay tem começado os jogos de uma forma bem lenta e, no decorrer do jogo, ele vai crescendo. Ali por volta do terceiro, quarto período, é onde ele cresce bastante. Então, o Chay, assim como aconteceu nos outros jogos, não foi bem no primeiro quarto e o Canadá não estava conseguindo tirar a diferença. Mas, nos últimos dois minutos, graças ao RJ Barrett, o Canadá conseguiu empatar o jogo. O RJ engatou uma sequência maravilhosa na reta final do primeiro quarto. Ele terminou o primeiro período, inclusive, com 11 pontos marcados. Foi, de longe, o melhor período do RJ Barrett na Copa do Mundo até agora. E, graças a ele, o Canadá conseguiu fechar o primeiro quarto com o jogo empatado. No segundo quarto, aí a Espanha foi bem superior. A Espanha conseguiu desgarrar no segundo quarto. O ataque espanhol conseguiu trabalhar muito melhor do que no primeiro quarto. O time finalmente conseguiu rodar a bola do jeito que gosta. A bola de três começou a cair um pouquinho mais, principalmente com o Abrines e com o Santiago Dama. Por dentro, o Willian Gomes seguiu muito produtivo. E a Espanha conseguiu botar uma parcial de 27 a 17 no segundo quarto. E foi para o intervalo com uma vantagem de 10 pontos. Vale destacar que, no primeiro tempo, o Willian Gomes marcou 18 pontos e pegou 5 rebotes, cara. Ele foi realmente muito produtivo no primeiro tempo. Ó, na volta do intervalo, a Espanha voltou a sofrer com a defesa canadense. E sofreu legal, porque além da defesa do Canadá ter feito um ótimo trabalho de contenção, né? A arbitragem começou a aparecer. A arbitragem desse jogo foi a mesma do jogo entre Brasil e Canadá. Então, você já imagina o show de horror que foi a arbitragem. A arbitragem foi bem ruim no terceiro quarto. E, com certeza, os espanhóis vão reclamar dessa arbitragem nas entrevistas coletivas. Porque, assim, não estou dizendo que a arbitragem favoreceu o Canadá. Não é isso. Mas, o que teve de falta mal marcada contra a Espanha no terceiro quarto foi brincadeira. Foi brincadeira. Os espanhóis ficaram revoltados com a arbitragem. E, na minha opinião, com razão, tá? Muita falta que foi marcada contra a Espanha foi marcada de forma errada pra mim. E os espanhóis ficaram tão putos que tomaram três faltas técnicas. O Rudy Fernandes tomou uma. O Scariolo tomou outra. E o Banco da Espanha tomou outra. Três técnicas no terceiro quarto. E essas faltas marcadas acabaram quebrando todo o ritmo da Espanha. E o Canadá foi se aproveitando. O Canadá foi tirando a diferença, tirando a diferença. E assumiu a liderança ali por volta dos cinco minutos. Mas, aí, o jogo virou. O Rudy Fernandes, que é um cara extremamente experiente, conseguiu quebrar o ritmo do Canadá. Como que ele fez isso? Com uma bola de três, que quebrou a run do Canadá. E com uma falta ofensiva muito bem cavada. Esses dois lances do Rudy Fernandes, depois que o Canadá virou o jogo, botaram a Espanha de volta. Botaram a Espanha de volta. A Espanha acordou. Acordou. Parou de fazer falta. Ou a arbitragem parou de marcar falta contra a Espanha, né? Pode ter rolado isso também. A arbitragem se cansou de marcar falta contra a Espanha. E o jogo espanhol voltou a fluir. A Espanha voltou a trabalhar bem. E com o Santiago Dama impactando demais na reta final, marcando oito pontos seguidos, A Espanha reassumiu a liderança, botou oito pontos de vantagem e deixou o Canadá meio perdido. O Canadá ficou perdido depois desses oito pontos seguidos do Santiago Dama. Tanto que a Espanha fechou o terceiro quarto, aumentando essa vantagem para 12. Então a Espanha chegou no quarto período com 12 pontos de vantagem. Mas aí o jogo só acaba quando termina. E o Canadá reagiu. A defesa canadense foi um espetáculo no quarto período. O Canadá deixou a Espanha sem produzir por basicamente quatro minutos. O ataque espanhol ficou sem pontuar por quase quatro minutos. O que foi o suficiente para o Canadá tirar a diferença. O Canadá, nesse período aí, de quatro minutos mais ou menos, diminuiu a desvantagem para apenas quatro pontos. E a partir daí, o jogo ficou muito físico. As duas defesas foram muito bem. Tanto que esses quatro pontinhos aí de vantagem para a Espanha duraram um tempo no placar. Duraram um tempo no placar. Essa desvantagem só foi diminuir para o Canadá quando o Shai, faltando 1,50, achou uma and one linda. Conseguiu uma baita de uma and one e cortou a diferença para apenas um pontinho. Na sequência, o Willian Nangomi sofreu falta. Inclusive, essa falta tirou o RJ Barrett de quadra, porque foi a quinta falta dele. E no lance livre, ele colocou a Espanha três pontos na frente. E aí, com 1 e 10 no cronômetro, o homem apareceu. Quem? O Shai? Não. O Lugendorth? Não. Kelly O'Leanick, talvez? Não. Dillon Brooks. O Dillon Brooks, que estava all fire no jogo, meteu-lhe uma de três, faltando 1 e 10, e empatou o jogo. Na sequência, ele forçou um turnover, e aí ele foi à loucura, né? Com uma bola de três decisiva e um turnover forçado, aí o Dillon Brooks ficou maluco. Ficou maluco, começou a gritar, começou a comemorar, e o jogo virou para o Canadá. O Canadá começou a ditar o ritmo, e aí, com 42 segundos no relógio, o Shai foi para o mano a mano, se eu não me engano, contra o Dias, se eu não me engano, foi contra o Dias. Gerou uma separação absurda, inclusive é lindo ver como que o Shai gera separação para o arremesso. É uma coisa linda de se ver como torcedor do Oklahoma. Eu já vi várias vezes, mas eu sempre, eu ainda me surpreendo, mesmo sendo torcedor do Thunder e vendo isso direto, eu ainda me surpreendo com o quão fácil o Shai gera separação. O Shai gerou separação, conseguiu um arremesso lindo na média distância, e colocou o Canadá na frente. Foi a primeira vez que o Canadá liderou o jogo, desde o meio do terceiro quarto. O Canadá ficou um tempasso sem liderar, mas graças a essa bola, assumiu a liderança. A Espanha ficou meio atordoada, cometeu um turnover besta, e no lance livre, o Shai botou mais dois pontos, aumentou a vantagem para quatro, e acabou com o jogo. A Espanha até diminuiu para três pontos na reta final, só que na última bola o Abrines errou o arremesso. Inclusive, para mim foi um erro o Scariolo ter dado essa bola para o Abrines na última bola. Para mim ele deveria ter desenhado a jogada para o Santi Aldama, que estava mais quente. Ou ter colocado o Rudy Fernandes para arremessar essa última bola. É o que eu faria, mas não foi o que aconteceu. O Abrines errou o último arremesso, e o Canadá conseguiu um comeback de 12 pontos no quarto período, e venceu. O Canadá está nas quartas de final, o Canadá encara agora a Eslovênia, de Luka Dompic, e a Espanha verá o restante da Copa do Mundo na sua casa. O que acabou decidindo o jogo, meus amigos, foi o quarto período. Foi o quarto período. O Canadá conseguiu uma parcial de 27 a 12 no quarto período. Foi o quarto onde a Espanha menos pontuou no jogo. E aí, mérito dessa defesa. Defesa do Canadá é um espetáculo, velho. Mérito do Dylan Brooks, que defendeu pra cacete, e que jogou muito bem no ataque. 22 pontos e 3 de 3 no perímetro pro Dylan Brooks. Jogou pra caramba. Mérito do Alexander Walker, que defendeu muito bem. Do próprio Shai, que defendeu muito bem. E do sistema defensivo montado pelo Jordi Fernandes, que é o puta de um treinador. É o puta de um treinador. Hoje tivemos uma batalha de gente grande ali, entre os treinadores. Jordi Fernandes e Scariolo. Eu adoro o trabalho desses dois, e o Jordi levou a melhor. A Espanha jogou mal? Não. A Espanha jogou bem. Pô, Willian Gomes, 25 pontos. Santiago Dama, 20 pontos. 4 bolas de 3. A Espanha chegou no quarto período com 12 de vantagem. Mas não teve resposta pra defesa canadense no quarto período. Ficou difícil. Essa derrota é muito mais mérito do Canadá do que demérito da Espanha. A verdade é essa. O Canadá defendeu bem e teve um Shai decisivo. 30 pontos por cara. 14 de 16 no lance livre. A arbitragem foi responsável por muitos desses lances livres que o Shai cobrou? Sim. Sim. Obviamente algumas faltas foram bem marcadas, mas muitas foram mal marcadas. Mas independente disso, o Shai teve um aproveitamento bizarro no lance livre. E quando precisou, e quando o Canadá precisou de um Shai decisivo, quando o Canadá precisou de um Shai brilhando no mano a mano, ele apareceu e resolveu grande vitória canadense e infelizmente para a Copa do Mundo de Basquete, a Espanha tá fora. Porque com certeza, ter uma Espanha nas quartas de final seria maravilhosa. Seria algo maravilhoso pro torneio. Mas não foi possível. por conta da Letônia, que ganhou da Espanha, e por conta desse Canadá espetacular. Bom, é isso gente. Teremos Canadá e Eslovênia nas quartas. Luka contra a Shai, hein. Que confronto maravilhoso, hein. Os dois melhores jogadores dessa edição, na minha opinião. Vai ser um baita de um jogo. E é isso. É isso, gente. O Canadá mandou a Espanha pra casa, velho. E teve gente que duvidou do Canadá, hein. Teve gente que duvidou do Canadá. É isso, meus amigos. Essa foi a minha visão sobre a vitória canadense. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso, né. Tamo junto. Grande abraço. E agora vamos acompanhar o mata-mata da Copa do Mundo de Basquete. Hoje ainda tem o resumo do restante da rodada, tá. Eu ainda vou comentar sobre os outros jogos que rolaram hoje. Teve Estados Unidos perdendo. A Alemanha dominando a Eslovênia. Teve muito jogo bom hoje, hein. Muito jogo bom hoje. E eu vou falar sobre eles mais tarde. Então, fica ligado. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.